Como o nome sugere, a cortina de ar forma uma cortina invisível que separa dois ambientes com o fluxo de ar. Cortinas de ar são recomendadas para comércios, lojas, lanchonetes e demais locais que precisem estar sempre com as portas abertas. Uma cortina de ar normalmente é colocada acima da porta principal do estabelecimento. O equipamento é ideal para lugares com alto índice de circulação de pessoas. A cortina de ar deve cobrir toda a área aberta, por isso é imprescindível pensar no tamanho da sua porta. Ela funciona juntamente com o ar condicionado, mas não substitui. Ao contrário, a cortina garante que o ar tenha melhor desempenho e impede que o ar refrigerado saia do ambiente mesmo que a porta esteja aberta. Ou seja, a cortina de ar faz com que o ar de fora não entre e o ar de dentro não saia. Além de garantir temperatura confortável para o comércio, a cortina de ar também é protetora. Impede que insetos, poeira, fumaça e maus odores entrem no local. São muitas as vantagens da cortina de ar. Ela garante o bem-estar tanto para quem trabalha no local quanto para quem o visita. A instalação da cortina de ar é bem fácil. Não precisa de reformas ou mudanças nas estruturas das portas. Música Música Legenda por Sônia Ruberti